Cumprimentar desde logo e felicitar os profissionários por terem tido esta iniciativa, uma iniciativa que é particularmente sentida porque infelizmente já perdeu familiares ou amigos que se tivessem tido no momento da paragem cardíaca a presença de uma testemunha capacitada em suporte básico de vida, poderiam ter sido salvos. Nesse sentido o PCP apresentou um projeto de resolução que visa a criação de um plano de capacitação e ressuscitação cardiopulmonar dirigido aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, que terá início no ano letivo 2019-2020. Srs. Deputados, é assumido pela comunidade científica que a ressuscitação cardiopulmonar básica, quando realizada pelas testemunhas que presenciam o acontecimento de paragem cardiopulmonar, é o elemento-chave da sobrevivência no caso de paragem cardíaca extra-hospitalar. Temos que ter em consideração que o sucesso da execução das manobras de suporte básico de vida está condicionado pelo fator tempo. Quanto mais precocemente se iniciar a reanimação cardiorespiratória, maior será a probabilidade de sucesso. Tal sucede porque permite que sejam iniciadas de imediato e no local onde ocorrer a situação manobras de suporte básico de vida que possibilitam manter a circulação e a ventilação da vítima até à chegada da assistência médica que institua os procedimentos mais avançados. Senhor Presidente, Senhores Deputados, a maioria da nossa população não tem a mínima formação em técnicas de suporte básico de vida. Há ainda mesmo muitos portugueses que acham que o número de emergência médica é o 115. Por isso, um dos passos mais importantes para aumentar a taxa de ressuscitação, feita por quem presencia a paragem cardíaca, é capacitar todas as crianças e jovens durante o percurso escolar. Só assim será possível melhorar a propulsão de adultos preparados e capacitados na sociedade, o que aumentará acentuadamente, a longo prazo, o aumento da taxa geral de ressuscitação feita por testemunhas. Ainda assim podemos colocar a questão, porquê ensinar suporte básico de vida às crianças? Porque as crianças e os jovens estão muito presentes na vida dos seus familiares, sendo que 60% ou 80% das paragens cardíacas ocorrem em casa. Porque qualquer criança, a partir dos 10 anos de idade, pode aprender todas as técnicas de suporte básico de vida. E algumas técnicas podem mesmo ser aprendidas por crianças ainda mais jovens, mais novas. E porque uma criança com formação em suporte básico de vida terá sempre uma maior confiança e capacidade de ajuda. Por isso, defendemos que os profissionais de saúde e os professores são quem estão melhor posicionados para poder capacitá-los, maximizando o potencial destas crianças e jovens. Senhores deputados, entendo o PCP e é da parte do PCP que estamos em condições de trabalhar todos os projetos de resolução que hoje temos em discussão e em sede de especialidade produzirmos uma resolução que responda à verdadeira necessidade de capacitação da população em recitação cardiopulmonar básica. Disse.